O Centro de Prevenção em Doenças Renais do Hospital Universitário da UFMA tem como objetivo o atendimento interdisciplinar ao paciente com foco na prevenção e tratamento das doenças renais. Agora vamos conhecer a história de Dona Raimunda, que está sendo acompanhada pelo Centro de Prevenção. Esta é a história de Dona Raimunda Silva, uma empregada doméstica de 50 anos, casada, que mora em São Luís. Portadora de doença renal e diabetes, ela luta também para controlar a pressão alta, ao mesmo tempo em que encontra forças para lidar com a frustração de conviver com o marido alcoolista e ausente. Dona Raimunda faz tratamento há mais de um ano no Centro de Prevenção de Doenças Renais do Hospital Universitário da UFMA. Olá, Dona Raimunda. Eu sou a enfermeira Fernanda. O que a traz aqui? Minhas gengivas estão sangrando. Além disso, estou engordando muito. Trabalho como empregada doméstica e a comida do emprego é muito temperada. Para completar, chego em casa e meu marido está bêbado e não me ajuda nas contas de casa. Não tenho dinheiro nem para pagar a condução. É provável que a senhora esteja com uma inflamação nas gengivas e se alimentando de maneira inadequada. A senhora toma alguma medicação? Tomo um comprimido branco grande no almoço e no jantar e um amarelo três vezes ao dia, além de um pequeno pela manhã. Uma das minhas funções como enfermeira é auxiliar o paciente no alcance das metas do tratamento, envolvendo níveis pressóricos, controle do peso, níveis de glicemia, de lipídios e manejo dos medicamentos, que devem ser tomados nos horários estipulados e de forma segura. Depois dessas informações, vou encaminhá-la aos outros profissionais de nossa equipe. A começar pela dentista, ok? Eu me chamo Danila e sou dentista. Nossa enfermeira me informou sobre o seu problema. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Há uns 15 dias, sempre que escovo os dentes. Como a senhora é diabética, deve ter mais facilidade para o desenvolvimento de inflamação na gengiva. Além disso, as doenças bucais, principalmente a doença periodontal, são muito frequentes em pacientes com doença renal crônica. Pessoas com esses problemas devem sempre fazer o exame da cavidade oral como parte do exame físico geral. Vou lhe encaminhar ao nefrologista, pois será necessário fazer raspagem subgengival e preciso saber se sua diabetes está controlada e se a senhora possui algum problema cardíaco. Eu sou o nefrologista e me chamo Diego. Estou vendo pela consulta de enfermagem que sua pressão e o seu diabetes estão descontrolados. Ah, sou difícil de tomar os remédios. Não encontrei no posto e não tinha dinheiro para comprar. Não consigo fazer dieta porque como na casa dos meus patrões. Além disso, meu marido bebe e vivo preocupada com ele. Muitos pacientes são hipertensos e não têm diagnóstico ou não fazem o controle da pressão arterial de forma correta. O mesmo se aplica ao diabetes. Por isso, é muito importante o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Vejo que a senhora tem doença renal estágio 3. Dividimos a doença renal em 5 estágios, sendo que o 5 é o mais grave, que pode requerer modiálise ou transplante. Para não chegar a esse estágio, é muito importante que a senhora venha às consultas no centro de prevenção e tome os remédios regularmente. O diabetes e a hipertensão são as duas principais causas de doença renal crônica. Todo paciente com essas doenças deve fazer, no mínimo, uma vez por ano, uma avaliação da função renal, com exames de urina e creatinina. Além de verificar mais frequentemente, a cada 2 ou 3 meses, o controle da glicemia e da pressão arterial. Vou pedir um exame para saber se está tudo ok com o seu coração. Meu nome é Gisele, eu sou assistente social. Estou aqui para informá-la sobre os seus direitos como usuária do SUS. Fiquei sabendo que a senhora está com problemas em casa e com dificuldades de transporte no seu tratamento. Eu tinha meu passe livre, mas ele venceu e não tive tempo de renovar. Com o alcoolismo do meu marido, não tenho mais tempo para nada, só para o trabalho. A senhora tem direito ao passe livre. Além disso, podemos lhe fornecer atestado médico para a senhora conseguir auxílio-transporte e vir com mais frequência as consultas. Em relação ao seu marido, ele precisa de uma avaliação com uma equipe especializada no assunto. A senhora deve se encaminhar ao CAPES-AD mais próximo de sua residência, onde será atendida por uma equipe multiprofissional. Dona Raimunda sai da clínica se sentindo bem. Melhor do que quando entrou, parece que finalmente ela encontrou um lugar onde pode ser ouvida e entendida. Agora uma nova fase de sua vida vai começar.